Bom, o fato é que 2022 vai ser o ano do mercado da música e você vai saber disso antes de todo mundo. Vamos lá! Eu quero trazer para esse vídeo um relatório que ano passado, no finalzinho do ano passado, a EFPI, Federação Internacional da Indústria da Música, publicou uma parte especial dedicada para o mercado da música brasileira. Se você faz música ou está começando um projeto, meu amigo, anota na tua agenda. 2022 vai ser o ano de maturidade do mercado da música e quem tiver nele pode ter certeza. Trabalhando, fazendo o dever de casa certinho, vai colher os seus frutos. Vamos para dentro desse relatório, tem algumas coisas muito bacanas que vale a pena a gente trazer, discutir e conhecer. Vamos lá! Essa aqui é uma pequena parte do relatório que eu acho bem importante de estar trazendo para cá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui é o volume de streaming de música, isso medido em milhões de dólares. Dá uma olhada no crescimento que o volume de receita em streaming está tendo desde 2013. 2013, 27 milhões, 2014, 40 milhões, 2015, 79 milhões. A gente vem para 2016, 134 milhões. Vamos pular para 2018, ano passado, 288 milhões de dólares. Esse ano a previsão é de 365 milhões de dólares só no Brasil. E olha, em 2022 a gente tem a previsão de 483 milhões de dólares de receita para o mercado brasileiro. E olha, o crescimento anual é de 18,3%. O que isso quer dizer na prática para você? Sabe essa receita que você reclama, que você diz, ah, eu não ganho dinheiro com streaming, YouTube não paga, Spotify não paga. Se você está distribuindo música desde 2013, como eu e como tantos, você está percebendo que ano após ano você está recebendo um pouquinho mais do que o ano anterior. E o volume que você vai receber em 2022, pode ter certeza, e vai ser constante, é muito, muito maior. Cara, se você não tem música distribuída, se você ainda não se lançou, você vai perder esse bonde. Se você não está fazendo o dever de casa, se você não está construindo o público, se você, enfim, você que me segue aqui no palco digital, você sabe bem o que eu tenho ostensivamente falado. Se você não tiver com tudo isso em dia, você vai perder essa onda. A onda vai passar, você vai perder. Vamos para um outro ponto do relatório. A gente está vendo agora aqui o quadro de venda de CD e DVD. E o que é bastante esperado, se de 2013 para cá a gente vem observando uma queda no volume de vendas desse formato, em 2022 a gente vai ver que praticamente vai acabar. E quando a gente fala acabar aqui, eu estou falando um mercado aberto, um mercado de venda normal, de massa. Eu não estou falando de nicho, eu não estou falando de CD para a base de fãs, isso vai vender sempre. Eu estou falando de formato preferencial para todo mundo. Então, você vê que vai terminar, em 2022 a gente vai ver literalmente a morte do CD para as grandes massas do DVD também. E a variação você está vendo aí, menos 26,3%. Agora, dá uma olhada, vamos aqui para esse próximo gráfico, na variação, no montante, no crescimento do mercado da música como um todo. Aqui eu estou falando do mercado como um todo. Engloba streaming, engloba shows, engloba o mercado independente, engloba tudo. Vamos pular direto para 2018. A gente vem ali de 2013, 828 milhões de dólares, o mercado movimentou. Vamos para 2018, 975 milhões de dólares. Você vê como cresceu, né? De 2013 para 2018. E olha, gente, em 2022, o mercado da música como um todo vai estar movimentando 1 bilhão, 236 milhões de dólares no Brasil. Eu estou falando do mercado musical brasileiro, 1 bilhão de dólares. E olha, o crescimento do mercado da música anual é de 6%. Eu vou repetir, cara. O crescimento do mercado da música como um todo, ele é de 6% anualmente. Uma taxa de 6% anual de crescimento é uma taxa enorme, gigante. E aqui, gente, eu estou falando de mercado como um todo. Eu não estou falando só... Você pode estar, de repente, pensando, ah, mas isso é sertanejo, isso é funk, isso é... Não, não. Eu estou falando de um todo. O mercado da música como um todo vai movimentar isso. E, cara, eu tenho visto esse crescimento nos alunos que eu tenho no palco digital, nas pessoas, nos músicos que eu atendo. Eu tenho visto músicos viverem... Hoje, há poucos dias atrás, eu publiquei o vídeo do Manuka, grande músico de Pernambuco. O cara faz 20 shows por mês só em Pernambuco. 20 shows por mês só em Pernambuco. Vou deixar, inclusive, o link dele aqui do depoimento que ele gravou para mim. Músico super talentoso, que não tem uma gravadora, que não tem, enfim, ninguém investindo nele. Ele gera a própria carreira e vive, literalmente, de música, fazendo 20 shows por mês, sendo gravado por Elba Ramalho, sendo gravado por Lula Queiroga. É isso. É disso que eu estou falando. E se você não estiver no mercado da música em 2022, você vai perder isso. Se você está pensando em começar alguma coisa, em se lançar no mercado, corre e faz isso logo. Eu tenho falado isso desde 2013, quando eu comecei esse trabalho. E agora, mais do que nunca, eu reforço, cara. Tem talento? Você acredita? Você quer fazer isso realmente? A hora é essa. Se você perdeu o bonde, não adianta chorar. Não adianta se lamentar. É isso. Eu espero que eu tenha te ajudado. Espero que eu tenha, de alguma forma, te alertado, se for o caso. Enfim, os dados estão aí. Não me deixam mentir. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Clica para curtir esse vídeo, se você curtiu. Deixe o seu comentário. Ativa o sininho. Eu te vejo em breve no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho